Olá galerinha, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra mais um vídeo A gente tá aqui no Mangueirão E tá lotado, a gente tá na fila, olha Já tem mais pra lá pro final E a gente conseguiu chegar só aqui Porque lá na outra tava lotado a fila também A gente faz ano, vendeu todos os ingressos E vai ter mosaico Então acompanhem aí que a gente vai mostrar tudo Gente, a gente conseguiu entrar agora Não deu pra filmar a gente entrando Gente, veio correndo e tá lotado E vai ter mosaico A CIDADE NO BRASIL Que linda, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 É, tomada da graça, vamos passando, com caro e com raça, não vai nos levantar, Camo, 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 Cam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tá lotado E agora é pra gente sair Vai ser difícil Tá correndo ali na frente, ó Tá chutando os negócios Recadu Olha de gente ali Tá lotado, tudinho Muitos de carro por ali E a gente ainda tá descendo aqui Ainda tem muita gente saindo Olha ali, ó, muita gente E a gente vai tentar sair A gente acaba esquecendo Que mostrei tudo E acabei esquecendo de falar que hoje é aniversário do meu pai Ele tá muito feliz com essa vitória Valeu, Pai Sandu A gente chegou aqui em casa Eu já troquei de roupa Porque a gente vai sair E o jogo foi 1x0 por Pai Sandu Gente, e no final do vídeo Eu vou deixar a foto do Mosaico pra vocês verem Tudo que aconteceu lá Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau